Peppa e sua família estão nos Estados Unidos, a caminho de Hollywood. Eu amei esse motorhome. O motorhome é uma casa que você pode dirigir. Já chegamos em Hollywood, Papai Pig? Vamos perguntar pra alguém. Olá! E aí, pessoal? Eu sou a Dona Coelha. Ah, você é a outra Dona Coelha. Sim, tem muitas de nós por aí em que posso ajudar. Precisam de gasolina? Não. De um lanche? Bom, nós... De música country? Nós gostaríamos de saber se estamos em Hollywood, por favor. Não, senhora. Vocês ainda estão bem longe de lá. Ah! Mas já que estão aqui, por que não relaxam e param pra encher a barriga com a boa e velha comida caseira? Bom, eu acho que nós podemos parar pro café da manhã. Opa! E então, o que vão querer? Gema mole ou gema frita? Ovo estrelado, que família bonita! Ovo com gema mole, por favor. É pra já! Um ovo fritando e o pé balançando. Fritando, balançando e um ovo fritando. Como é que faz pra gema ficar mole? Virando um ovo assim. Muito obrigada. E o que é ovo estrelado? É quando eu não viro um ovo e ele fica assim. Quero ovo estrelado, por favor. Eu também. Os ovos da Dona Coelha são ótimos. Um ovo fritando e o pé balançando. Fritando, balançando e um ovo fritando. Adorei meu ovo estrelado. Oba! Gostei! Obrigado, estava muito gostoso. Agora eu vou sentar, relaxar e... Então, quem gosta de dançar? Eu! Ótimo! Então venham conhecer o seu... E aí